Olá, para participar do Conexão Ciência de hoje, convidamos a Adriana Depieri, pesquisadora do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Seja muito bem-vinda ao programa, Adriana. Muito obrigada pelo convite. O Brasil precisa de mais engenheiros e as feiras de ciência podem ser um caminho para minimizar esse problema. Quer saber como? Fique conosco que o Conexão Ciência já está no ar. Participar de projetos investigativos pode ser o primeiro passo para despertar nos estudantes o interesse pela carreira de engenharia. Esse é um dos resultados do estudo, a engenharia sob a ótica dos pré-universitários e o impacto das feiras de ciência. Durante sua pesquisa, Adriana consultou mais de mil estudantes do ensino médio, além de professores. Adriana, você foi fazer essa pesquisa com alunos do ensino médio para saber qual o interesse dele pela engenharia. O que motivou esse estudo? Tudo começou por uma discussão que existiu no Brasil a partir de 2008, 2009, quando começou a se dizer que faltavam engenheiros no país. Então, isso gerou bastante debate. Então, a gente começou a pesquisar por quê. Por que estava sendo dito que faltavam engenheiros no país. E, na verdade, o trabalho veio para mostrar que o interesse dos estudantes pela engenharia continua em alta, principalmente dos que estão envolvidos com os trabalhos de feiras de ciências. Por isso que a gente resolveu pesquisar esse assunto um pouco mais a fundo. E como que você fez esse estudo? Como você conduziu essa pesquisa? O trabalho foi feito com a aplicação de vários questionários em alunos do ensino médio. Um grupo que participa de feiras de ciências, que estão envolvidos nesse tipo de atividade, e alunos que não participam desse tipo de atividade investigativa, de projeto investigativo. Para que a gente, justamente, pudesse ter uma comparação para saber o quanto realmente as feiras de ciências impactam na vida desses adolescentes. E foram vários questionários que abordavam não só as atitudes dos alunos, quanto a engenharia, que a gente queria saber o que eles pensavam sobre a engenharia, se os estereótipos da engenharia ainda se mantêm, principalmente em relação à mulher na engenharia, se os homens são mais favoráveis, enfim. Eram várias questões que norteavam para que a gente pudesse fazer esse trabalho. Então, foram de atitudes, percepções, a noção de o quanto eles têm do impacto desse tipo de atividade na vida deles, e o que isso tem de mais importante para as decisões, principalmente na decisão da carreira, que a gente sabe que no ensino médio é uma fase difícil que o adolescente passa, é uma decisão bastante importante a ser tomada, que ali ele está decidindo o futuro praticamente dele. E engenharia, porque quando a gente fala de desenvolvimento, ciência e tecnologia, a gente sabe que a carreira tanto de cientistas como de engenheiros, elas são fundamentais para que a gente mantenha o nosso desenvolvimento, tanto social como econômico, assim como em qualquer país. Adriane, quais foram os principais resultados que você registrou no seu estudo? Primeiro que os estereótipos da engenharia estão caindo. O fato de a gente achar que as mulheres não pertencem à engenharia, isso está acabando. O fato de os alunos acharem que a engenharia é um curso chato, difícil. Isso tudo a gente foi percebendo que pelas respostas que os alunos deram, isso não está mais tão grave como a gente achou. Então, principalmente nos alunos que participam das feiras de ciências, o interesse é bastante alto. A gente vê que mais de 60% dos alunos que fazem e participam das feiras de ciências, eles têm sim a intenção de cursar engenharia. Então, eu acho que isso é um dado bastante importante. Além disso, o desenvolvimento que isso causa nas habilidades e competências. Não só desenvolvimento, como aprimoramento de algumas habilidades e competências que são importantes para o mercado de trabalho hoje. A gente vê que hoje esse mercado do século XXI, essas mudanças rápidas que acontecem no mundo, exigem que os profissionais hoje, eles tenham algumas outras habilidades que não só a especificidade técnica, não só aquelas habilidades de conhecimento especializado. Hoje, o que o mercado quer é que se tenham profissionais um pouco mais habilidosos em termos de habilidades múltiplas que se fala hoje, em termos de outras coisas que fogem a técnica, como trabalho em equipe, liderança, comunicação oral, que hoje se espera que um profissional não só faça o seu trabalho técnico, mas que ele saiba se expressar corretamente, que ele consiga divulgar isso, que ele consiga convencer as pessoas de que o que ele está fazendo é interessante. Então, eu acho que são várias outras habilidades que hoje se demandam muito no mercado e que a faculdade e o ensino médio estão precisando se adequar a essa realidade. E de que forma, Adriana, as feiras de ciência, a participação nessas feiras pode ajudar no desenvolvimento dessas habilidades que você acabou de citar? Quando a gente fala de participação de feiras, eu não estou me referindo única e exclusivamente naquele dia ou naqueles dois ou três dias em que os alunos apresentam os trabalhos. Na verdade, as feiras de ciências, elas são a demonstração do resultado de um trabalho que provavelmente é desenvolvido durante um ou dois anos. Ele foi planejado, ele foi estudado, ele foi testado. Então, assim, existe todo um processo investigativo por trás disso. Então, quando eu falo dessa participação, não é o aluno simplesmente ir lá e apresentar um trabalho. É todo o processo que envolve essa aprendizagem ativa, quando o aluno põe a mão na massa, ele vai em busca de outros conhecimentos, né? Então, é mais ou menos disso que a gente fala. Então, essas feiras de ciência, participação, desenvolvimento de projetos, experimentos, protótipos, eles realmente podem aumentar o número de engenheiros no Brasil? Você chegou a essa conclusão? Na verdade, pode, até porque os alunos que procuram esse tipo de atividade, a gente já percebe que eles têm uma tendência a esse tipo de carreira, né? E aí, o que a gente conseguiu constatar é que das pessoas que participam das feiras de ciências, menos de 15% não sabiam o que fazer na faculdade, né? Ou tinham, aliás, desculpe, tinham noção do que queriam fazer na faculdade. E o resto, a maioria ainda está em dúvida. Então, uma coisa que eu acho que foi fundamental na pesquisa foi mostrar que essa participação, ela tem influência direta na decisão. E os que tinham dúvida do que pretendiam seguir na carreira, eles conseguiram afirmar essa tendência ou confirmar o que eles gostariam de cursar na faculdade. Principalmente a engenharia. A gente vê que dos alunos que participam de feiras de ciências, cerca de 70% acabam entrando em várias das engenharias que a gente tem, né? Então, esse foi um dado interessante. E as outras áreas científicas, Adriana, biologia ou outras disciplinas, elas também têm algum impacto a partir dessa participação em feiras de ciência? Tem, tem. Até porque as áreas de ciência, eles não abrangem só a engenharia, né? Eles têm a parte de ciências da saúde, têm a parte de biologia, ciências da terra, ciências humanas. Então, de uma forma geral, a gente tem um resultado de que cerca de... Mais de 60% dos alunos que fizeram esse... Que participaram desse processo de feiras de ciências, eles acabaram seguindo a mesma área do projeto que eles escolheram. Justamente porque acho que reforça um pouco mais o interesse por essa área, o gosto pela pesquisa, que eu acho que esse é um dos principais fatores da feira de ciências, né? É uma oportunidade que o aluno tem de buscar novos conhecimentos, não dentro da escola. Porque acho que quase 80% dos alunos da pesquisa disseram que precisaram buscar fora da escola o que... os conhecimentos que precisavam para o trabalho. Porque nem sempre o disciplina e o conteúdo lecionado na escola é suficiente para esse projeto. O que isso traz a ganhar para as feiras? Porque você promove uma maior interação entre a escola, entre a comunidade, entre os próprios especialistas e cientistas. Porque quando eles vão buscar esse conhecimento, eles procuram institutos de pesquisa, procuram universidades. Então, isso, de certa forma, aproxima do ensino médio, né? Em que proporção a participação nessas feiras de ciência impacta nessa escolha? Uma única participação já define alguma coisa, já influencia o aluno a partir de uma escolha diferenciada? Vamos colocar assim. Sim, sim. Justamente pelo que eu acabei de falar. Porque a participação não é simplesmente ele ir lá, né? Existe um processo por trás, existe um trabalho longo que tem que ser muito bem orientado. Os professores aí, eles são fundamentais quando eles acompanham o aluno e, na verdade, eles servem meio que de indutor para que o aluno busque esses resultados. E a participação do professor nessa área é muito importante. A gente viu na pesquisa que na hora de decidir a carreira, pouquíssimos alunos acabam seguindo a área dos pais. Então, a gente percebeu que a influência dos pais é muito pequena nessa situação. Eu acho que a gente teve um resultado de que 5% dos alunos que os pais incentivam a fazer engenharia, eles acabam optando pela engenharia. E o que não é verdade do ponto de vista dos professores. A gente viu que na pesquisa com os professores, uma das perguntas mais importantes foi, você sugere aos seus alunos que façam engenharia, que cursem engenharia, principalmente quando ele percebe algumas habilidades mais específicas da área. 70% dos professores que já estão envolvidos com as feiras de ciências, eles dizem que sugerem aos alunos que cursem essa área, essa carreira, a engenharia. E desses alunos que recebem a indicação de professor, mais de 40% acabam acatando as sugestões e seguindo a engenharia. Então, eu acho que isso vem para mostrar para a gente o peso que o professor tem nessa decisão. Então, eu acho que os professores precisam ter um pouquinho mais de consciência do quão importante é essa orientação, principalmente nesse momento da vida desses jovens. Adriana, mas nós estamos falando em participação de feiras de ciência a partir de desenvolvimento de um protótipo, de um experimento. A gente também tem as exposições, os museus de ciência. Essas instituições também têm alguma influência na escolha dos alunos? Tem. Justamente pelo trabalho que a gente fez junto aos alunos que não participam das feiras de ciências, 76% dos que participaram disseram que já visitaram algumas feiras de ciências, algum museu, alguma exposição científica, que tenha um cunho científico maior. E por incrível que pareça, desses 76 que disseram que já participaram, mais da metade deles disseram que foi fundamental na escolha da carreira, essa visitação, essa participação, porque mesmo que pequeno, houve o despertar para determinadas vocações, principalmente na área de ciências e engenharia. Adriana, quem realiza essas feiras de ciência? Existe uma responsabilidade? Existe algum órgão responsável por incentivar a participação dos alunos, incentivar que as escolas ou alguma outra instituição faça, realize essas feiras? Isso é um trabalho conjunto. Existe o apoio político, o apoio do governo federal, que a gente lança o apoio à realização das feiras de ciências. Existe uma parceria do MCTI, do MEC, do Ministério da Educação, do CNPq e da CAPES. Ou seja, são quatro órgãos que incentivam do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de divulgação para que essas feiras sejam realizadas. Mas são instituições ou de pesquisa ou de ensino em nível ou local ou regional que organizam. As maiores feiras de ciências que a gente tem no Brasil e que a gente pode dizer que são consideradas de nível nacional, que abrangem estudantes de todos os estados, praticamente representando o país todo, é a FEBRASSE, a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, que acontece em São Paulo, organizado pelo Laboratório de Sistemas Integráveis da USP. E a Mostratec, que é no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, que é organizado pela Fundação Liberato, que é uma escola técnica bastante envolvida também com projetos investigativos. Essas são as duas maiores. Adriana, no seu estudo você também ouviu professores. Você percebeu, assim, uma diferença muito grande da opinião deles em relação à dos alunos? Não, por incrível que pareça, não. Essa tinha sido uma grande preocupação nossa no início da pesquisa, para que a gente não ficasse só com as impressões, percepções dos alunos. Porque muitas vezes a gente acreditava que o professor, por estar olhando o trabalho de fora e mais funcionando como um orientador, um indutor, eles talvez tivessem uma percepção maior do que acontece com os alunos durante esse processo de trabalhos investigativos. E, para nossa surpresa, a diferença foi muito pequena. Foram alguns itens em termos de ordem de importância, que às vezes o aluno achava mais importante, o que ele desenvolveu e o professor. Mas, assim, em termos gerais, as respostas foram muito parecidas. Do ponto de vista dos alunos, o que eles falam que mais tem a sensação de que se desenvolveram é na comunicação oral, no trabalho em equipe, na tomada de decisões, que eles falam que quando eles desenvolvem um projeto, a toda hora, eles têm que tomar uma decisão, eles têm que saber o que fazer, como fazer, ou então como conseguir as informações. E o professor, praticamente a mesma coisa. A única diferença é que eles dizem que o espírito de liderança, ele está um pouco mais presente na percepção do professor. A questão da comunicação oral é muito mais percebida pelo aluno do que pelo professor, até porque eu acho que durante a feira, quem está ali falando são os alunos. Então, eles mesmos vencem a timidez. A maioria deles dizem que aprenderam a mostrar, aprenderam a demonstrar o que fizeram. Até pela própria empolgação, porque a gente vê que o aluno que realmente trabalhou, estudou, colocou a mão na massa, montou, investigou, o brilho nos olhos dessa criança é perfeitamente perceptível para a gente. Então, eu acho que essa interação tornou esse estudo um pouco mais realista, porque eu estou envolvida com as feiras de ciências há muitos anos. Então, muitas coisas eu percebo da minha participação. Mas a gente até então não tinha no Brasil resultados que a gente pudesse comprovar isso. Ficava mais na base da minha percepção e da minha convivência com esses alunos. Então, pela primeira vez, a gente conseguiu registrar isso e eles mostrarem para a gente o que eles entendem como impactante no trabalho de feiras de ciências. E os professores nessa parte são fundamentais, porque, na verdade, é meio que proibido que o aluno apresente um trabalho sem professor. Não tem como ele desenvolver um trabalho desse sem a orientação de um professor. Então, aí eu acho que é um papel fundamental. É um trabalho que os professores acabam fazendo extra classe, porque isso tudo é desenvolvido em paralelo com o ensino formal de ciências. Na verdade, esse tipo de trabalho investigativo, esse tipo de atividade, ele vem para reforçar as atividades na área de ciências. Então, o professor, nisso, a gente precisa contar com a colaboração dele além da sala de aula. Um dado muito interessante na sua pesquisa é que, após participar de uma feira de ciências, 75% dos alunos mudaram a escolha do seu curso. Esse é um número muito significativo, né? Como você encara esse dado? Na verdade, eles mudaram de opinião em relação à ciência e engenharia. Em geral, o que eles relatam é que eles tinham como se fosse medo da engenharia, ou como se a engenharia fosse alguma coisa inatingível, ou uma coisa muito difícil. Então, a partir do momento que eles participam desse tipo de atividade, eles começam a se sentir mais próximos e mais aptos a esse tipo de carreira. Então, na verdade, os 76% que eu relato na minha pesquisa é a mudança de opinião em relação a isso. A engenharia ser legal, porque existem alguns estereótipos que ainda se mantêm. De a engenharia ser difícil, ser chata, ou ser muito difícil de passar no vestibular, isso é uma coisa bastante relatada pelos alunos que não participam das feiras de ciências. E a gente percebe que quando ele participa, ele começa a se sentir um pouco mais próximo desse tipo de carreira. Adriana, existe uma falta de orientação para os alunos do ensino médio em relação à escolha da carreira? Existe uma deficiência nesse sentido de oferecer mais informação para os alunos para eles fazerem uma escolha mais sólida? Eu acredito que isso é um desafio, porque a educação de hoje, ela exige que a escola, a educação que eles recebem, principalmente no ensino médio, ela se preocupe não só com a formação de um cidadão, como educar um cidadão para que ele conviva na sociedade dos próximos anos, mas que ele também forme um profissional que atenda às necessidades que o mercado hoje exige. Então, isso eu acho que nós ainda estamos num processo de transformação do ensino, e eu acredito que os alunos precisem, sim, de bastante orientação em relação a isso. Uma das coisas que a gente quis provar nessa pesquisa é que quanto mais atitude positiva o aluno tem em relação a determinadas carreiras, mais ele tem familiaridade com aquilo e mais ele tem a tendência de escolher. Quando a gente fala que os alunos tiveram, os que participaram de feiras de ciências mostraram atitudes extremamente positivas para a engenharia, é porque eles estão se ambientando com esse tipo de carreira. Para isso, existem algumas formas de que isso pode ser incentivado um pouco mais. Nos Estados Unidos, existe um programa forte que se chama pré-engenharia. Existem várias atividades em que são feitas para que justamente durante o ensino médio, o aluno conheça mais a fundo o que é engenharia, o que se trabalha na engenharia, para que existem programas de vários tipos, de um fim de semana ou de um acampamento científico, em que muitas vezes as próprias universidades, principalmente as que têm os cursos de engenharia, elas procuram as escolas do ensino médio, fazem essas parcerias para que se descubram, inclusive, talentos para a engenharia. Então, eu acho que esse tipo de trabalho, ele não tem esse nome no Brasil, mas a gente acaba fazendo algumas atividades dessas. Feiras de Ciências é o nosso carro-chefe, é um tipo de pré-engenharia, não é só engenharia. A gente costuma trabalhar de uma forma mais ampla, que existe uma sigla em inglês que chama STEM, S-T-E-M, que significa Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, que na verdade são os carros-chefes, as carreiras-chefe do desenvolvimento de um país. Então, quando a gente fala em engenharia, a gente está mais ou menos abrangendo todas essas quatro áreas. Então, eu acho que as próprias Olimpíadas Científicas que são feitas aqui no Brasil, as Olimpíadas de Robótica, eu acho que todas essas atividades em paralelo, elas já são meio que atividades que puxam para essas carreiras. Mas que eu acho que aqui a gente precisa um pouco mais de envolvimento, principalmente das universidades, que eu acho que podem atuar muito mais no Brasil, em parceria com o ensino médio, para que os alunos consigam tomar uma decisão um pouco mais consciente. A gente acredita, por isso que eu falo da evasão escolar, eu acredito que a partir do momento em que você conhece melhor o campo que você está tentando decidir, você vai ter atitudes mais positivas àquilo e você vai ter uma maior tendência de não desistir do curso. Então, eu acho que passa por esse conhecimento que falta um pouco no ensino médio. Eles muitas vezes decidem, na hora de fazer o vestibular, por uma lista de opções que as universidades oferecem. Então, eu acho que esse trabalho é extremamente importante. E isso eu vejo que nas feiras de ciências, isso é extremamente trabalhado. Porque na hora que você começa a orientar um projeto desse, que eles veem que vão muito além do conteúdo do que eles veem na escola, eles começam a entender o que é a área, entender o que a área faz. E no caso da engenharia, Adriana, existe um déficit profissional em todo o mundo? É uma questão que é mais específica do Brasil? Não, é uma questão geral. Esse é o tipo de discussão que se tem no mundo todo. É claro que, em termos de formação de engenheiros, o Brasil está um pouquinho aquém dos outros países. Em alguns lugares, por exemplo, a gente vê que enquanto em cada 100 habitantes, por exemplo, na Coreia, 36 são engenheiros, na China, na Coreia. No Brasil, são cinco. Então, a gente tem ainda uma defasagem no sentido de formação de engenharia. Mas uma coisa que a gente conseguiu mostrar nesse trabalho é que o problema não está na intenção de fazer engenharia. A gente conseguiu mostrar que, com todos os dados que a gente levantou, a intenção de cursar engenharia ainda é bastante alta no ensino médio. Então, a gente vê uma quantidade enorme de jovens que têm a vontade de ser engenheiro, mas que algumas outras coisas acontecem para que isso não se concretize. Então, uma delas pode ser o vestibular, que é o primeiro filtro. Mas, além disso, é o curso. São outras coisas que entram em questão para que a gente não tenha tantos formandos em engenharia. A gente vê que a evasão na engenharia é alta no Brasil e existem alguns estudos sendo feitos exatamente para que a gente consiga reduzir essa evasão. Por que esse déficit é tão maior no Brasil em relação aos outros países, Adriana? Eu acho que é a própria conjuntura e a própria história dos últimos anos no Brasil. O que a gente viu é que, na década de 40, 50, 60, os engenheiros estavam em alta, o mercado era aquecido, principalmente na época do desenvolvimento de Brasília, da construção de Brasília. Houve um crescimento industrial muito grande no país. Então, acho que foi uma questão histórica. Nos últimos anos, a engenharia no Brasil foi bastante desvalorizada. Então, acredito que nos últimos 20 anos, 20, 30 anos atrás, quando esses jovens estavam nessa decisão, a engenharia estava em baixa. E, felizmente, eu acho que com o próprio desenvolvimento do Brasil, o Brasil se alavancou no mercado internacional, o Brasil está crescendo, tem outras atividades que aconteceram que reimpulsionaram a engenharia. Então, quando a gente vê hoje um jovem com vontade de fazer engenharia, não é só pelo que ele vivenciou, mas também porque o que ele vê no país é que existem muito mais oportunidades hoje para a área de engenharia do que existia no passado. O que a gente vê é que, por exemplo, vários engenheiros hoje que têm na faixa de 40 anos, 45 anos, muitos trabalham em bancos, muitos trabalham em áreas que não da engenharia, de desenvolvimento, de administração, porque o mercado se desaqueceu. Mas, felizmente, nos últimos 10 anos, pelo menos, a gente vê uma retomada desse impulsionamento da engenharia. Você acredita que as feiras de ciência podem ajudar os jovens a lidar com os novos desafios do mundo digital que nós temos hoje, Adriana? Acredito. Acredito porque, quando você participa de um processo desse, eles desenvolvem habilidades e competências que conferem ao aluno uma maior segurança, eles se sentem muito mais autoconfiantes e eu acho que eles têm muito mais capacidade decisória imediata. Porque a gente vê que o que acontece hoje, na era digital, é que a informação circula muito rápido, os problemas globais hoje, principalmente que envolvem ciência e tecnologia, exigem soluções rápidas. Não dá mais tempo de você encomendar pesquisas para que isso seja feito, para que as soluções sejam encontradas. Então, eu acho que um aluno que vem de um processo de projeto investigativo, ele tem muito mais capacidade de, primeiro, se adaptar às mudanças que a gente está sentindo que a cada dia a gente tem transformações enormes, não só no Brasil como no mundo. Mas eu acho que confere ao aluno mais essa autossegurança, mais essa confiança em tomar decisão nas horas certas, nas horas necessárias. E como os programas de divulgação científica, as feiras de ciência, podem disputar a atenção desses estudantes, desses alunos, no mundo digital, cheio de games, interatividade? É possível trazer mais esses alunos para discutir essas questões? Sim, acredito que sim. E nesse ponto, eu acho que o governo federal tem um papel fundamental. Eu trabalho num departamento que, justamente, é um departamento de popularização da ciência. Então, a gente ajuda a mostrar que a gente tem que colocar a ciência a serviço da sociedade. Muito obrigada pela sua participação com a gente, Adriana. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme participar. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir na página da EBC, na internet, os dias e horários da CEPRIS. Ou, se preferir, na página da Embrapa. Assista o programa também no canal da NBR e no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho